A Polícia Civil de Guaxupé, na tarde desta terça-feira, 17 de setembro, cumpriu um mandado de busca e apreensão na rua Joaquim Ribeiro, no bairro Jardim América. Após várias denúncias de tráfico de drogas no local, os policiais fizeram buscas e na cintura do suspeito Jonathan Moreira, de 20 anos, foi encontrada uma porção de maconha, que ele assumiu ser dono. Dr. Sérgio Elias Dias, delegado regional, comandou pessoalmente a operação. Com o apoio do delegado Dr. Alexandre e vários investigadores, fizeram buscas por toda a residência, até mesmo em cima da laje. No dia de hoje, a equipe de investigadores aqui da delegacia regional recebeu a informação de que, numa residência ali no Jardim América, haveria pessoas com droga, possivelmente para comercialização. Diante disso, nós representamos junto à justiça local, ao juiz de direito criminal, pela expedição de uma andada de busca e apreensão, que nos foi concedido. E, diante disso, nós nos deslocamos até a residência investigada, onde ele deparou com algumas pessoas. Fizemos buscas minuciosas em todos os cômodos da casa, revirando móveis, inclusive no sótão daquela casa. E, na posse de um rapaz que estava ali, nós encontramos uma porção de maconha, uma pequena porção de maconha embalada. E, segundo o rapaz, nos informou, aquela droga seria para uso próprio. Faz quanto tempo que você fuma? Uns três anos. Quantos anos você tem? Dezenove. Dezenove. Trabalha em algum lugar? Não. E como é que você faz para manter o vício? Uai, desde quando eu faço o vício, trabalho de servente com um amigo meu embaixo ali. Rouba, furta? Não, não faço não. Você comprou de quem isso daqui? De um rapaz ali na praça ali. É? Qual praça? Sinta Cruz. Qual que é o nome desse rapaz? Não conheço. Não conhece? Um rapaz que não conhece vende droga para você? Uai. Se alguém de nós sair procurando um rapaz que não conhece, vai vender? Não sei. É. Que jeito que ele é esse rapaz? Não, ele é baixo. Baixo ou alto? Baixo. Baixo. Branco, preto, amarelo? Não, é branco. Branco? Tem bigode? Não. Tem barba? Não. O cabelo dele é liso? Usa o barba. Tá, você não sabe nem o nome desse rapaz. Não. É porque eu uso esse troço aqui. Você comprou que dia? No mês, no ano passado, comprou. Você esteve preso já? Por causa de quê? Por causa de tráfico. Tráfico? É? Com quanto tempo preso? Quatro anos. Quatro meses. Foi quando isso? Quatro meses. Ano passado? Você foi preso em que mês? Você lembra? Foi em julho. Em julho do ano passado? Ficou quatro meses preso. Você caiu com o quê? Com pedra. Quantas? Tinha quatro. Quatro pedra. E era para tráfico mesmo? Não. Com o meu uso. É porque eu uso. Já foi julgado já nesse caso? Sim. O que foi a pena? Com o meu lado já. É? Há quanto tempo? Um ano e oito meses. Um ano e oito meses. Ficou quatro? Você está então ainda em regime de... Provisório. Você sabe que isso aqui vai te complicar, né? Trabalhando, nada, né? Você sabia que uma das obrigações para a liberdade provisória é trabalhar, né? É complicado, né? Estava, né? Diante disso, esse rapaz dizendo que a droga é para uso próprio e ali nós não detectamos em razão da maneira como estava embalada e não conseguimos encontrar ali outros elementos que pudessem infirmar que a droga era para a venda, esse rapaz será qualificado agora num boletim de ocorrência que está sendo lavrado de posse de droga para uso próprio. Isso daí será encaminhado à delegacia de junta ao Juizado Especial Criminal para ser elaborado o respectivo termo circunstanciado de ocorrência. Essa pessoa responderá pelo artigo 28 da lei de drogas, que prevê penas de advertência, de multa, prestação de serviço à comunidade. Mas não obstante isso, esse rapaz que estava na posse de drogas para uso próprio, ele já esteve preso por tráfico de drogas recentemente, no ano passado, ficou quatro meses preso, foi colocado em liberdade para cumprir o restante da pena em liberdade, foi condenado a um ano e oito meses e isso daí pode agravar a situação dele, ele pode vir a ter aquela pena anteriormente decretada pelo juiz, que agora está cumprindo o regime aberto, ser regredida para o regime fechado. Isso daí pode prejudicá-lo, porque esse rapaz era para estar trabalhando e longe das drogas, quando na verdade ele estava com droga e sem trabalho.